Não provoque, se mantenha de fora Muita coisa provoca o meu ódio e ele vigora Ele toma conta de um todo do que eu sou Abrindo a memória, recordando o que passou Aquecendo ao máximo aquilo que congelou Trazendo pro presente aquilo que sempre inflamou Trazendo mais respostas de toda a minha dor Trazendo o porquê, nem de tudo eu sinto amor Muitas vezes eu me olho e me vejo sonhador De algo quase impossível, de sair vencedor Mas eu sigo em frente com a raiva contida Por isso eu quero o peso do recital da batida Jogando o que eu vivi, tipo experiência de vida Lembrando que eu perdi, mas me levantem na caída Firme, eu sigo as feridas Guardando pra ninguém o desejo O que eu tô relatando Doce, suave, crua e forte Essa é minha alma seguindo seu porte Criando feridas, se caso precisar Mas também cicatrizando só com o brilho do olhar Doce, suave, crua e forte Essa é minha alma seguindo seu porte Criando feridas, se caso precisar Mas também cicatrizando só com o brilho do olhar Um ódio rasgante, quase me domina Mas escuto ruídos de algo lá em cima Talvez me guiando pra um lado que eu nem sei qual é Me protegendo do que aparece pra ficar em pé O falso e o real É bom não confundir A vida é real Então é bom não se iludir Não é filme, não tem nada programado pra assistir É tipo um freestyle, obrigado a evoluir Um problema muitas vezes o passado não deixa Os cortes são profundos E correndo que não mexa As cordas da trilha sonora vai expandindo Vai tocando na alma Um profundo violino As palavras vão saindo Eu só vou anotando Na verdade nem sou eu Algo tá me dominando A minha alta consciência Tem um sono se encontrando Mas eu sinto na minha mente Aos poucos acordando Doce, suave, crua e forte Essa é minha alma Seguindo seu porte Criando feridas Se caso precisar Mas também cicatrizando só com o brilho do olhar Doce, suave, crua e forte Essa é minha alma Seguindo seu porte Criando feridas Se caso precisar Mas também cicatrizando só com o brilho do olhar Segura mais essa Essa é minha alma falando Tá ligado? Nem sou eu Nem sou eu Paz Meu Deus Eu sei... âm into novo Então iria para Bismarck Um Eu 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 Obrigado.